não de novo oi pessoal nós estamos aqui de volta aqui no canal skatelow e hoje a parte 2 não é parte 2 a gente teve a parte 1 que não deu certo só que daí a gente não deu não deu pra despausar então gente a gente deu uns errinhos ali mas fica ligado agora nós estamos chegando no aqualox como vocês viram no vídeo anterior essa é a parte 2 nós estamos chegando muito perto do aqualox gente a gente falta só vamos ver quanto tempo falta aqui falta quantos minutos aqui quantos minutos é gente não dá nem pra ver aqui gente agora a gente voltou eu vi 2 minutos faltam pra gente chegar por causa que a gente deu um novo retorno nós estamos chegando agora vai ser emoção diversão fica ligado nos vídeos se inscreve no canal deixe seu like esses vídeos vão sair espera que nós esses vídeos vão sair bem rápido é uma continuação é o não final daquele então gente a gente tá muito perto do aqualox a gente vai entrar pela frente né então gente a gente vai entrar pela frente a gente vai mostrar tudo é muito emocionante e divertido gente só fica ligado por causa que olha lá estamos chegando olha lá gente os mascotes do aqualox olha aqui olha aqui em mim olha aqui é uma coisa muito divertida vai 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 nós vamos agora continuar andando pra a gente vai se encontrar com o meu dino com a minha dino com a minha prima com o meu primo e daqui a pouco eles devem estar chegando a gente a gente vai mostrar tudo pra vocês fica ligado fica ligado nas coisas divertidas que vai acontecer vê esse vídeo até o final pra que você não perder nada porque esse vídeo vai ser emocionante vão mostrar coisas mostra lá o local que a gente vai indo mostrando gente lá na ponte é dar pra ver os tobogãs lá vocês conseguirem ver eu consigo aqui dá pra ver lá os tobogãs é muito divertido aqui pega essa direita só nós vamos nas cabanas viu gente a gente voltou porque o meu pai tava falando ali agora a gente vai ver as cabanas onde a gente vai ficar e a gente vai mostrar como é que é o quarto ali pra vocês e tudo fica ligado vê esse vídeo até o final vai ter muita diversão e aqui é um local só pra diversão se tem uma criança pede para os seus pais pra eles se trazem aqui é muito divertido eu sei disso mas agora é verão e nós vamos ir para os brinquedos aquáticos hoje mesmo então fica ligado vai ter muita emoção e diversão hoje mesmo fica ligado que amanhã depois de amanhã todos os dias vai ter vídeo divertido aqui no canal nós estamos chegando ali nas cabaninhas nós vamos ficar numa casinha numa cabaninha aqui no aqua louco é muito divertido ali na ponte tem uma ponte aqui aqui no aqua louco tem pracinha tem campo de futebol tem campo de vôlei é muito divertido é muito divertido a gente trouxe muita coisa vai ser muito divertido nós estamos até com o rebote lá atrás de tanta coisa então gente daqui a pouco a gente vai se encontrar com a minha tinda com o meu Dindo então fica ligado no vídeo nós vamos ver qual cabaninha é a nossa qual será a nossa então gente olha lá pra lá no meio tem tem pra lá indo pra lá caminhando pra lá pra lá tem a fazendinha tem muito divertido que a gente já foi e tem caminhadas aí do lado olha lá se vocês conseguirem ver a tabação dos quadriciclos é uma aventura que tem com adultos é bem divertido gente eu já vi a gente vai agora no verão vai ser muito mais divertido só que o problema agora no verão vamos ter que botar camiseta e calça calça que é no meio do mato e a última vez que a gente veio aqui a gente tava de magacuta a gente teve que botar um moletom todo mundo tava de calça daí a gente aqui vai ver nossas cabanas e nós estamos chegando gente gente olha ali que legal um pato que é um dos mais fortes aqui tem apresentações muita coisa divertida lá tem uma pracinha que é muito divertido já tem uma cama elástica lá e aqui tem o moletom